Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores, estamos dando início a esta audiência pública convocada por esta vereadora. Irei presidi-la de acordo com os artigos 58I e 58J da Resolução 263 de 90, nosso Regimento Interno. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 9h20. Lembramos que nos termos do parágrafo 2º do artigo 58J do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12h20, tempo máximo de 3 horas de duração. Para esta audiência pública foram convocados a ilustríssima prefeita Suelen Silva Rosim, o presidente do DAI, Marcos Araiva, presidente da Indurbi, senhor Luiz Carlos da Costa Vale. Foram convidados o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Centro Única dos Trabalhadores Subsede Bauru, Sintecteb, Sindicato dos Empregados da ECT de Bauru e Região, Sindicop, Subsede de Bauru e diversos outros sindicatos, associações e entidades, além de deputados da bancada paulista. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 58J, o uso da palavra aos convocados e convidados será, parágrafo 1º, mediante prévia inscrição e restringindo-se aos assuntos estritamente delimitados na pauta e sempre após as exposições farão uso da palavra. A. Os vereadores, por primeiro, expondo suas observações e ou indagações aos expositores. B. Qualquer cidadão presente poderá formular perguntas aos expositores ou ao vereador por ele indicado. A. Quem estiver assistindo à audiência pública pela TV Câmara, na TV ou no canal do YouTube, também pode participar enviando perguntas ou comentários. Basta mandar mensagem pelo WhatsApp 981195511. A pergunta ou comentário será encaminhado na hora. B. Se por acaso não houver tempo, a mensagem será enviada para o destinatário depois da audiência pública. B. O que nos motivou a chamar essa reflexão nesta audiência pública foi a provocação a partir de cidadãos, de entidades, de associações, de movimentos, de, sobretudo, servidores e servidoras que, atentos a esse momento delicado e de instabilidade que o país atravessa, sobretudo, inclusive, a política. E, acompanhando os debates em torno deste projeto de emenda constitucional, 32 de 2020, tem provocado reflexões e temores em todo o serviço público. Essa PEC 32 foi encaminhada pelo presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2020. É um projeto elaborado pela equipe econômica do governo e já estava sendo gestada ali há algum tempo, sob essa orientação fiscal e também de visão de Estado mínimo já defendida pelo governo federal. Uma visão cuja prioridade realmente não é, a nosso ver, a melhoria da qualidade dos serviços ou da gestão pública, mas sim esse fundamentalismo liberal do ministro Paulo Guedes e dos demais ministros de redução da máquina pública, do fim de concursos públicos, dos reajustes salariais e também da prestação de bons serviços à população. Em que pese essa implementação, se aprovada, deverá cumprir etapas, alguns dados a respeito dessa PEC têm causado muito espanto. Não só na agressão aos direitos dos servidores, e aqui a gente se recorda a última vez em que nós tivemos firmemente num debate sobre reforma administrativa, em 1998, a Emenda Constitucional 19, que já nos causava certa estranheza e levou a uma mobilização realmente muito grande da sociedade e de todas as categorias, sobretudo do serviço público, não chega nem perto do susto que nos causa essa desconstrução da máquina pública que a PEC 32 propõe. E isso acontece em um momento, em algumas cidades como a nossa, por exemplo, em que a questão de dois meses, a Prefeita Municipal anunciou a criação de um núcleo de estudo de concessões. Um ponto em comum entre essa agenda, que está sendo adotada em vários municípios, inclusive, mas sobretudo aqueles que comungam dessa lógica de Estado do governo federal, em torno da pauta das concessões e de privatizações, nos causa um espanto, porque a PEC vem justamente num sentido também de criar superprefeitos, supergovernadores e um superpresidente da República, que poderá, na base da canetada, modificar, conceder e entregar empresas, institutos, fundações. E essas prerrogativas causam espanto pelo tamanho da desconstrução que pode causar para o país, para o Estado e também para a nossa cidade. Aqui um pouco no esteio da nossa localidade, é curioso até porque vários vereadores indagaram isso, e aqui nós temos tido algumas seis em funcionamento na casa, em uma delas eu presido, que é a que acompanha a execução do plano diretor de águas, e o DAE é um patrimônio da cidade de Bauru, tem as suas dificuldades, mas é uma das maiores empregadoras e é uma empresa pública que, em que pesa as suas dificuldades, é defendida pela grande maioria da população e ainda da classe política. Tanto que a gente tem procurado sempre reforçar uma bandeira que não é de hoje, de que o DAE é nosso, nosso da municipalidade, do povo dessa cidade. Há também, por diversas pesquisas em diversos momentos, não só nos momentos eleitorais, mas em diversos outros momentos da vida econômica e política da cidade, em que as pesquisas mostram o carinho que a população tem pela Endurbi, em que pesa também as suas limitações, sobretudo neste momento, mas em especial ao setor de coleta. São batalhadores, efetivamente. E essa perspectiva de se apresentar uma possibilidade de, através de um núcleo de estudo de concessões, colocar na pauta DAE e Endurbi como perspectiva, nos levou, durante a ceia, em algumas oitivas, como também indagar de forma direta e depois, posteriormente, me utilizei de um instrumento interno que a Câmara nos permite, o regimento previsto no artigo 18 da Lei Orgânica do Município, indagando, da chefe do Executivo, quem eram os membros da comissão, desse núcleo de estudos de concessão, porque muitos próprios municipais têm se tornado, têm sido divulgados como alvo de resultado de reuniões ou de posicionamentos deste núcleo. Indagamos quem eram os nomes, as suas representações e pedimos conhecimento em torno das atas, das reuniões à vida deste núcleo, já que algumas divulgações foram feitas de alguns próprios municipais na linha da concessão. Uma delas foi citada a Rede Ferroviária Federal, aqui é a antiga estação da Rede Ferroviária, que agora é um bem municipal, e também do Recinto Melo Moraes, que é um centro de eventos aqui, municipal, e também a venda de algumas áreas, algumas extensões de áreas públicas. Para nossa surpresa, como o artigo prevê 15 dias de prazo para que a chefe do Executivo responda a qualquer vereador, decorridos os primeiros 15 dias, a Prefeita pediu uma prorrogação de prazo, que também é previsto no artigo 18. Eu imaginei que a complexidade das atas da produção desse material deveria ser realmente muito grande, porque 15 dias não foi suficiente para fornecer o nome de cinco membros, que é o que todos imaginavam que seria, apesar da nossa estranheza em não ter visto a publicação em diário oficial, já que se trata de um assunto de extrema importância, de extrema relevância. A chefe do Executivo criar um núcleo para estudar a possibilidade de concessões é algo de extrema relevância, de extrema importância, sobretudo da transparência nesse procedimento. Enfim, decorridos os últimos 15 dias, eu recebi essa semana a devolutiva da Prefeita Soelen Rosin e aí eu fiquei ainda mais assustada, porque a resposta foi de que não há, de fato, nenhuma publicação no Diário Oficial, não há nenhuma portaria nomeando esse núcleo de estudos de concessão e que, na verdade, o núcleo de estudos de concessões não existe. Os secretários e presidentes de cada autarquia, na prática, seriam, aspas, conselheiros da Prefeita, no tocante a essa temática de possibilidade de concessões ou até mesmo de venda de alguns próprios municipais, que também não havia atas das reuniões, porque o trabalho tem sido pautado na informalidade. E isso realmente me deixou indignada, porque nós estamos falando da possibilidade, esse que é um tema que já foi alvo de grandes debates, não só nessa casa, mas na cidade, nas sucessivas eleições municipais, sobre essa perspectiva que sempre ronda a cidade de concessão do DAE ou de privatização do Departamento de Água e Esgoto. Mas imaginar que essa possibilidade possa estar na pauta através de um aconselhamento informal, eu não vejo como se dar transparência à construção desse debate. Cobrei isso do líder da Prefeita, o vereador Marcelo, porque nesta tribuna o vereador Marcelo assumiu, quando anunciado o núcleo de concessões pela Prefeita, que seria claro, transparente, cristalino e que haveria muitos debates entre os trabalhos deste núcleo, a Câmara e a sociedade. A resposta dada pela chefe do Executivo mostra que não há essa possibilidade, já que o núcleo é informal. Essas preocupações no tocante a Bauru calham no momento em que também Brasília caminha a passos acelerados com a agenda de entrega de uma empresa que é um outro marco histórico do país, uma marca nacional, que já teve 120 mil funcionários hoje, infelizmente, está na Casa dos 90, o Laerte está aí nos acompanhando, representando o sindicato dos trabalhadores na ICT, eu inclusive estou aqui abraçando essa luta, eu sou, eu me oponho de forma muito transparente, contrária à possibilidade de venda das empresas de correios e telégrafos. Na mesma agenda nacional, um debate tem ocupado a pauta do último período em torno também da entrega da Eletrobras. E tudo isso caminhando, seja no cenário municipal como no estadual, nós vimos que o governador Dória fez uma desconstrução de diversas empresas públicas, da companhia de habitação, tentou inclusive, ainda bem que não obteve autorização legislativa, inclusive para a concessão do Butantan, do Instituto Butantan. Agora, imagine essa PEC que está aí colocada na mesa e que vai dispensar a autorização legislativa para medidas dessa ordem. Imagine se numa canetada Dória pudesse ter entregue o Butantan, como é que nós estaríamos enfrentando os impactos da pandemia no país nesse momento, porque me custa crer que o interesse econômico levaria como prioridade a imunização da nossa população em relação à Covid-19. Então, é um cenário muito controverso. E nós temos aqui conosco um grupo extremamente qualificado para esse debate. Nós temos aqui, no esteio municipal, representantes do poder público. Eu não vi aí o presidente Vale, mas eu estou vendo a Indurbi, então provavelmente o Vale ou alguém da Indurbi está aí. O Marcos Saraiva, nosso presidente do DAE, eu o vejo. Dispenso, seria até dispensável dizer que a prefeita Suelen Rosim, pela milésima vez, mandou uma carta dizendo que não virá, porque eu vivo dizendo que me surpreenderei o dia em que ela estiver na audiência pública. A participação dela tem sido não apenas pequena, mas praticamente, insignificante, porque realmente não tem vindo, não tem participado mesmo virtualmente das audiências públicas. Isso também nos traz uma preocupação, porque também mostra esse viés do governo federal de não sentar a mesa e construir debates e menosprezar a importância de, através dos diálogos, se construir posições políticas mais claras, sobretudo quando é o interesse da população, da comunidade que está em jogo. Mas nós temos aqui diversos sindicatos. Eu vejo aqui os companheiros dos ferroviários, eu vejo aqui os companheiros dos Correios, eu vejo aqui os representantes da CUT local e estadual, eu vejo aqui os companheiros do sindicato dos servidores públicos municipais, eu vejo aqui representantes da POSP, estou vendo aqui o Laerte avisando que algumas pessoas não estão conseguindo acessar o link, e é verdade, a gente até atrasou por 20 minutinhos, algo aconteceu, está acontecendo ainda que algumas pessoas não estão conseguindo acessar o link para audiência pública. Eu vejo também a Deise da FENASP e os demais representantes de outros sindicatos e entidades, eu vejo a Inês também aqui, né Inês, a Inês que está na assessoria. Sim, da LESP. Muito bem. Sindicato dos servidores públicos, dos servidores públicos da LESP e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Muito bem, Inês. Outros que a gente não conseguiu anunciar que estiverem aí, se quiserem se apresentar, só para a gente dar uma qualificada nesse início, podem ficar à vontade. O Pioto, o Carlos Pioto também está aí conosco, do Sindicop. Enfim, eu gostaria de, antes de falar... Oi, Pioto, bom dia, bem-vindo. Os companheiros do Sincera, já falei. A POSP anunciou que estava tentando entrar, estava com uma dificuldade com o link, mas vai entrar também. Eu gostaria de iniciar esse balanço, em que pese essa pequena apresentação que eu fiz, essa visão, que é muito minha, do nosso mandato, tanto em relação às questões locais quanto à PEC 32 e as privatizações nacionais e a agenda de entrega também do governador Dória em São Paulo. Eu gostaria de convidar inicialmente o Douglas, que é presidente estadual da CUT e até porque você está acompanhando a nível de todo o Estado essa questão da PEC e, com certeza, andando todo o Estado também você tem sentido a aflição dos nossos companheiros e companheiras servidores e servidoras e, seguramente, também a Centro Única tem acompanhado o debate em torno da PEC e o impacto dela a nível nacional. Douglas, com a palavra. Bom dia, companheiros e companheiras que estão presentes nessa audiência pública. Eu quero inicialmente saudar a iniciativa dos vereadores de Bauru, que compõem a Frente Parlamentar, a vereadora Estela Almagro, do PT, o vereador Eduardo Borgo, do PSL, o pastor Edson Miguel, do Republicano, o pastor Bira, do Podemos, o Marquinhos de Souza, do PSDB, locadora do PP, Júlio César, do PP, Carlinhos, do PS, que é do PTB, Guilherme Berriel, do MDB, Júlio Rodrigues, do PSD e Beto Móveis, do Cidadania. Eu acho que é uma iniciativa importante de vocês, que são representantes na Câmara Municipal, no espaço legislativo, que têm preocupação com os rumos da política municipal e o método como está se construindo esse debate na cidade, realmente é de arrepiar o cabelo ouvindo os posicionamentos e que não tem nem um relatório técnico que embase, por exemplo, a privatização de empresas públicas municipais, quer dizer, alguém achou que tem que privatizar e tocou o debate com o legislativo. E lamentável que, mais uma vez, a prefeita não participe dessa audiência pública para poder expor os argumentos para os projetos que ela pretende apresentar e tocar na cidade. Eu quero aqui, eu vou dividir a minha fala em três partes, né? Acho que a primeira começa aí sobre a reforma administrativa, senhores vereadores e aqueles que nos acompanham. Eu quero começar falando da reforma administrativa, pegando dois elementos da conjuntura que nos remete aí a um debate de qual é o objetivo dessa reforma administrativa. Eu acho que o primeiro é debater aqui com vocês e fazer uma reflexão acerca das investigações da CPI do Covid. CPI do Covid que está demonstrando para todo o país que há, por trás da inoperância do governo, por trás da dificuldade para comprar vacina, justamente a possibilidade de alguns agentes públicos promoverem a corrupção e ter lucro sobre a compra de vacina no país. Então, aquela história de que quem toma vacina, você vai virar jacaré, o problema é seu, ou que a vacina é da China e vacina da China eu não confio, era tudo uma cortina de fumaça que, na verdade, atrasou a compra de vacina, que, na verdade, levou ao óbito pelo menos 200 mil brasileiros que poderiam estar entre nós e que não estão por conta da falta de vacina iniciativa do governo federal. E um outro elemento que eu queria usar como pano de fundo para explicar o objetivo da PEC 32 é a atitude heróica do servidor do Ministério da Saúde, que teve a coragem de ir à CPI e fazer as denúncias sobre as falcatruas e os esquemas de corrupção no Ministério da Saúde. E eu pergunto, se esse funcionário, ele não tivesse estabilidade, ele faria essas denúncias? E se o fizessem sem estabilidade, ele continuaria no seu cargo? É óbvio que não. Assim como eu vou utilizar o discurso e o trabalho que foi feito pelo delegado da Polícia Federal que denunciou o ministro do Meio Ambiente que estava envolvido em remessa ilegal em contrabando de madeira para o exterior. E o delegado, no cumprimento da sua função pública, o delegado trouxe à tona, denunciou e esse ministro caiu. Eu pergunto, vereador Estela e vereadores, se ele não tivesse a estabilidade, ele faria essa denúncia, ele ainda estaria no cargo? Ele foi removido daquela região do país pelo governo federal, mas não estaria no cargo. Ou aquele servidor público da cidade de Santos que autuou o juiz que não queria utilizar máscara necessária para combater a transmissão do coronavírus. Esses guardas civis municipais estariam no seu cargo? Eu estou dizendo isso, vereadores e aqueles que nos acompanham. Porque, na verdade, ao acabar com a estabilidade dos servidores públicos, querem acabar dizendo que querem eficiência. Na verdade, eles querem acabar com a eficiência do serviço público. Eles querem transformar servidores públicos da União, dos estados e dos municípios em servidores a serviço do prefeito de plantão, do governador de plantão, do presidente e do governo de plantão. Eles querem acabar com a possibilidade desses servidores prestar um serviço e ter como mote aí servir ao Estado brasileiro, não a governos. Eles querem transformar a União, o Estado e o município em um cabide de emprego do governo de plantão. Isso não significa, de forma alguma, modernizar, não significa trazer uma eficiência para o serviço público. Eu queria também fazer uma reflexão sobre o ataque aos privilégios. O que eles, justamente, o que eles não querem com essa PEC é atacar os privilégios. Porque os chamados servidores de carreira, que são única e exclusivo do Estado brasileiro, esses que o salário, o céu é o limite, que são os militares, são os juízes, são os políticos, e alguns, embaixadores e outros, que não são 10% do serviço público, esse não terá mudança nenhuma na carreira. Mas para os demais servidores, aquele que atende você no posto de saúde, no hospital, na escola, na delegacia, no serviço de assistência social, esse vai ter a sua carreira destruída. Querem acabar com o concurso público, querem acabar com a estabilidade, querem acabar com a evolução funcional, querem acabar com o reajuste salarial, possibilitar demissão e rebaixamento de salário. Então, na verdade, eles querem manter o privilégio. Daqueles que continuam tendo o privilégio na Previdência, vamos lembrar que quando fizeram a reforma da Previdência, dizendo que era para gerar emprego, para acabar com o rombo da Previdência no Brasil, e justamente militares, políticos e o judiciário, passou ileso. Foi o remédio amargo para o conjunto da população brasileira. Então, essa reforma da Previdência, ao estabelecer o fim da estabilidade, ao estabelecer o fim do concurso público e a possibilidade de demissão de servidores públicos, ele, na verdade, abre o caminho para a privatização do serviço público hoje prestado pela União, pelos estados e pelo município. E com o argumento chulo, que o estado é pesado, o argumento chulo, que tem muitos servidores públicos, senhores vereadores, não sou eu que estou dizendo, vejam as informações internacionais aí, o Brasil tem 12% dos trabalhadores brasileiros que são de servidores públicos. Na OCDE, essa média é 21%. Considerando essa diferença, dá um déficit de 10 milhões de servidores públicos no Brasil. Se a gente for colocar como parâmetro a Dinamarca e a Suécia, que 28% dos trabalhadores são de servidores públicos, esse déficit chega a quase 20 milhões de trabalhadores públicos aqui no Brasil. Portanto, eles não têm argumentos. O único argumento é o argumento que eles querem atender à iniciativa privada, querem construir um estado onde que os funcionários sejam empregados daqueles que estão no poder e constituir um esquema de corrupção, que foi o que a gente viu nas OESs, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. O OES que pegou dinheiro do estado, sumiu, não pagou funcionário, deixou a população sem nenhum atendimento e de eficiência, nenhuma eficiência para esse atendimento. Então, acho que precisamos refletir, porque privatização do serviço público, lá na frente quem vai pagar a conta é o servidor. Porque se é privado, tem que pagar. Se é privado, o que é direito que está na Constituição de 1988, passa a ser mercadoria. E se é mercadoria, tem preço. Então, há um pouco, fiz uma fala, um pouco trazendo para a reflexão sobre a PEC 32. E sobre a questão das privatizações, eu quero fazer uma reflexão com vocês, senhores vereadores de Bauru. Vamos falar o que foi privatização para Bauru, o que foi a privatização do maior tronco ferroviário da América Latina, que virou um cemitério de composições, cemitério de trens em Bauru. Qual é o ganho político, qual é o ganho econômico para o desenvolvimento da região? O que foi a privatização do Banespa, que tinha uma superintendência em Bauru? Qual foi o ganho para o Estado de São Paulo? Qual foi o ganho para Bauru? Bauru teve sede do Prodesp, Bauru teve sede da Telesp, tudo privatizada. Qual foi o avanço para Bauru, qual foi o avanço para o povo do Brasil, do Estado de São Paulo, com a privatização da Telesp, tarifas altíssimas, a tarifa elétrica extremamente alta, a SESP, que teve sede em Bauru. Qual foi o impacto econômico positivo para a população de Bauru, essas privatizações? E agora o governo Guedes e a agenda liberal vêm aqui com a privatização da Eletrobras, privatização da Eletrobras, que é uma empresa estratégica para o Brasil. Privatização da Eletrobras, que na projeção da própria Anel, pode subir aí de 16% a 17% a energia elétrica no próximo período. Eu acho que é importante lembrar também que a privatização do setor elétrico no Brasil levou ao reajuste acima da inflação para as tarifas domésticas de 60%. Para as tarifas industriais, 162%. Portanto, o que eles dizem como argumento que vai melhorar, que vai modernizar, que vai ficar mais barato? Bah, lela! E são os dados que dizem isso. E eu queria ressaltar aqui, e tem companheiros do Sinergia, que entre os vetos do presidente da República, está o veto na privatização da Eletrobras, a compra de ações com desconto por funcionários da empresa. Por que será, né, gente? Por quê? E apontam também aí para a privatização dos Correios. Detalhe, tanto os Correios quanto a Eletrobras são empresas que não são empresas deficitárias, são empresas que têm superávit, são empresas rentáveis e que têm um papel social muito importante. E que se privatizado, o que é privatizado, eu vou dar um exemplo, né, por exemplo, do que acontece no país, quando tinha o AIS Médico. O AIS Médico serviu para levar a medicina nas regiões mais carentes do país. Eu pergunto, será que com os Correios privatizados, a Amazônia, os vincões do país, as regiões mais remotas, serão atendidas por essas empresas que têm como mote o lucro? São reflexões que a gente faz e que, certamente, e a gente já sabe o que foi a privatização, a gente sabe o que vai acontecer. O risco da privatização do DAE e da Endurbi, Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru. A vereadora Estela, no seu preâmbulo, colocou, né, colocou aí as preocupações, né, e tem as preocupações sobre a revisão da proposta da PPP do lixo, a viabilidade de concessão de serviço público de água e esgoto do DAE, eles estão colocando aí a leilão de terrenos públicos ociosos, concessões do recinto Melo Moraes, terrenos públicos ociosos que poderiam facilmente ser construídas habitações populares para as populações carentes das cidades, né. Eles estão analisando a concessão de iluminação públicas e a autarquização da Endurbi. Contrários a... Já falei que tem um grupo de vereadores, parabenizar os vereadores, sobre essa iniciativa de fazer esse debate e eu acho que é um espaço importante onde a gente tem que fazer a reflexão, né, a privatização do DAE, a privatização da Endurbi pode levar, sim, tudo o que é privado tem como objetivo o lucro e retira o papel social, que é o papel que nós entendemos que tem que ser o papel do Estado. O Estado, ele não tem o papel de ter superávit, de ter lucro. O papel do Estado é de promover políticas públicas, é de promover o desenvolvimento, é de promover o atendimento social da população, seja na União, nos Estados e no município. E bem dito aqui pela nossa companheira que fez o preâmbulo inicial. que estava na proposta de privatização, o Butantan, né, hoje colocado como uma referência para todos nós e parabéns para o Butantan que, com o seu trabalho, com o trabalho dos servidores do Butantan, conseguiram salvar milhões de vidas de brasileiros. Parabéns aos servidores da saúde que conseguiram, com o seu trabalho, cuidar do povo brasileiro e, diferente do que o Paulo Guedes, que é um pau-mandado do sistema financeiro, fala, nós não somos verme, nós não somos parasitas. nós, servidores públicos, cuidamos do povo e da população desde o nascimento, né, na saúde das crianças quando vão, precisam fazer de pediatra, na educação, né, na saúde quando estamos na fase adulta. Até você, seu Paulo Guedes, quando você morrer, é um servidor público que vai te enterrar, porque o coveiro, em muitos locais, ainda são servidor público. Viva a luta da classe trabalhadora, parabéns aos servidores públicos que, mesmo ganhando o salário achatado, muitas vezes, trabalhando por três, quatro, ainda executa um belo serviço e cuida da saúde, da educação, da segurança e cuida do povo brasileiro com muita garra, com muito carinho e com muito afim. Um grande abraço, parabenizar os vereadores por essa importante audiência e eu sugiro, né, realmente uma aprovação, uma aprovação de uma moção de apoio aos servidores e contra essa reforma administrativa que é a destruição do serviço público no Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua participação, Douglas. extremamente importante, traz um conteúdo de quem está acompanhando de perto esse debate e não é de hoje, desde o ano passado quando o Bolsonaro mandou esse projeto para o Congresso. Eu, na sessão de ontem, Douglas e demais que nos acompanham, eu citei durante o hall de oradores, abordando esse debate em torno da PEC, que um estudo feito pelo Wellington Nunes da Universidade Federal do Paraná e o José Carlos Cardoso Júnior do IPEA mostrou onde que estão os privilegiados em termos de remuneração dos serviços públicos. Eles usaram uma base de dados produzido pelo Atlas do Estado do Estado Brasileiro a partir da Relação Anual de Informações Sociais que contém estatísticas relativas aos vínculos de trabalho ativos e permanentes do setor público federal, civil brasileiro, nos três poderes de 2000 para cá. E a conclusão a que eles chegaram é que a remuneração acima do teto do funcionalismo público está muito longe de ser exorbitante e ficou evidenciado que a elite do funcionalismo público na verdade sobretudo a federal é muito fácil de ser encontrada principalmente no Ministério Público da União tribunais regionais tribunais superiores na Câmara dos Deputados no Senado no Tribunal de Contas da União e no Ministério de Relações Exteriores em destaque. Mas muitas destas funções nem sequer estão incluídos nessa proposta de reforma administrativa apresentada pelo governo. Aliás, se o texto for aprovado do jeito que está, promotores, juízes e parlamentares ficam de fato totalmente fora da reforma. E o texto traz poucas alterações para a carreira militar, mas acaba concedendo ainda mais flexibilidade para que os militares possam ter a perspectiva de acumulação de cargos no espaço público. O que nos leva a estar na manhã de hoje e até que a gente consiga derrubar essa PEC a refletir. Será que essa reforma realmente está sendo pensada para combater privilégios? Não me parece. eu vou convidar os companheiros do SINCEM para falar agora e depois na sequência a gente vai intercalar ouvindo também os representantes do Poder Público Municipal que estão na nossa audiência como o DAI e a Indurbi. Os companheiros do SINCEM, quem vai falar? Bem-vindos, companheiros, estão com a palavra. Nós não te ouvimos, está desligado. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí à vereadora Estela pelo convite, né? E é muito importante esse momento, essa discussão em torno ainda dos ataques que vêm sendo construídos pelo governo federal e sendo acompanhada aí pela nossa prefeita, né? Sué. É lamentável neste momento em que a população sofre muito aí com essa pandemia, né? E os políticos, né? Os governos aí de plantões usando esse momento para tentar atacar de todas as formas o serviço público, né? Quero falar aqui especificamente de baú, né? Nós vemos acompanhando aí os estudos que estão sendo feitos em torno da INURB e do DAE. E o sindicato dos servidores tem como bandeira não a terceirização ou a privatização, e sim valorização dos servidores e do serviço público. É preocupante quando se fala muito na questão vamos fazer um estudo para ver a viabilidade de terceirizar ou privatizar o serviço do DAE ou da INURB, né? O que nós vemos hoje um exemplo claro disso é a Fundação Regional de Saúde que foi contra um meio de discussão de uma população na verdade foi enviado o ela abaixo votado pela Câmara Municipal em gestões anteriores da INURB há poucos dias acompanhamos a Prefeitura Municipal de Bauru tendo que injetar mais de 5 milhões para socorrer a uma fundação que não é de Bauru até de região mas a cidade de Bauru tendo que fazer esse aporte financeiro para que não parasse o atendimento na UPA GAS da eleitor. E é um questionamento que eu faço se existe dinheiro para investir no setor privado que visa lucro o porquê não esse dinheiro ser aplicado em melhorias contratações na estruturação do serviço público porque a iniciativa privada ela só visa o lucro ela não está preocupada com um bom atendimento à população na qualidade do serviço no começo tudo é maravilha e com o passar do tempo vai vendo-se o resultado um exemplo claro é a construção da estação de tratamento os vereadores são pessoas que tem maior autoridade para falar disso os aditivos que são pagos pela prefeitura nos serviços terceirizados não é só na estação nós vemos no caso do viaduto um viaduto que levou ideias para ser concluído foram vários aditivos pagos o objetivo da iniciativa privada quando abre a licitação é apresentar o menor preço aí começa a trabalhar aí depois vem preciso de aditivo porque senão conclui a obra senão não dá para atender o povo senão não dá para fazer isso e aquilo então é inaceitável nesse momento que vem enfrentando esse problema de pandemia desemprego discutir terceirização ou privatização porque isso não é só tirar o emprego do servidor público mas também é tirar a oportunidade do povo de ter um atendimento gratuito que já é precário né aí o povo tem que correr aparente já tirou privada que cobra pelo seu serviço geração de emprego quais foram as terceiras ações que gerou emprego aqui em Baulú como foi falado aí pelo colega que fez uma boa explanação né não só no cenário baulunense mas de todo o Brasil então não podemos aceitar mas eu gostaria na verdade de deixar um recado para os vereadores que nos acompanham estão participando dessa audiência pública que prestasse muito bem a atenção né naquilo que eu vou falar o importante não é só fazer uma audiência pública mas é também é se posicionar com relação a esses projetos de entrega do serviço público de Baulú eu tenho uma grande preocupação como funcionário da Indurbi também de gerente sindical a discussão em torno de transformar a Indurbi em uma autarquia a gente vê que há uma grande rejeição na Câmara Municipal né porque isso já tentou-se esse projeto aí e foi avisado na época no gestor anterior que não passaria pela Câmara Municipal e o fato de não transformar a Indurbi em uma autarquia e manter a Indurbi do jeito que está hoje que sabemos que ela está sufocada está se arrastando com as prestações de serviço aí é uma incerteza né essa discussão aí de manter ou não a Indurbi funcionando da forma que está e isso gera uma insegurança para os trabalhadores os funcionários da Indurbi hoje vivem com uma sombra sobre a sua cabeça os servidores do DAE vivem com uma sombra na sua cabeça do que será amanhã e nós não vemos um posicionamento claro da Câmara Municipal sabemos que tem oposição mas isso sim mas são poucos a maioria muitas vezes discursam em sessões mas quando é hora de votar muda é isso que nos preocupa não é só fazer um discurso mas eu gostaria de ver qual é o vereador que se posiciona contra qualquer iniciativa do governo municipal de terceirizar os serviços do DAE qual é o vereador que se posiciona na questão da Indurbi se é viável ou não transformar a Indurbi em uma autarquia qual é o posicionamento os vereadores tem que se posicionar para poder dar uma garantia para os trabalhadores para os servidores é isso que eu tenho a dizer não tenho muito o que falar aqui porque não vai me dar muita coisa porque também me sinto contemplado pela fala do companheiro que antecedeu aí a minha participação nessa audiência como sindicato é mais os senhores vereadores o que nos tem a dizer a respeito desses projetos aqui municipal eu acho que é isso a minha fala seria nesse sentido porque acho eu entendo que uma boa parte dos servidores gostaria de fazer este questionamento porque só lembrando que há poucos dias atrás a Câmara Municipal aprovou um projeto que foi um golpe aos servidores sem nenhuma discussão com a categoria então essa é a grande preocupação é o servidor se posicionar durante sessões mas quando o projeto chega muda de posição é isso não sei se o companheiro ele já tem eu gostaria de apresentar alguma coisa mas também acredito que o doutor Francisco vai fazer também um cumprimento no ensino do que eu falei Obrigada companheiro bem eu naturalmente não posso falar pelos demais vereadores né tenho autoridade para isso posso falar por mim e tenho procurado sempre deixar as minhas posições muito claras e inequívocas né e quando nós consolidamos com um núcleo de 11 vereadores a posição de defesa do serviço como público e buscando sempre a qualidade porque também não basta nós defendermos que o serviço se mantenha público nós temos a obrigação de levar a qualidade desse serviço para a população acho que também mostrou uma posição majoritária de que o legislativo nesse momento pensa assim é naturalmente a política é dinâmica e a luta continua a gente tem que continuar debatendo os impactos desses serviços na vida das pessoas e cuidar para que eles realmente continuem sendo serviços de qualidade e preservar naturalmente tanto aí a nossa preocupação com a PEC 32 e inclusive o enfraquecimento do legislativo isso é um dos dados que eu tenho procurado trazer aqui no debate com os outros pares porque ao criar a figura do super prefeito que pode muito através de decretos e do super governador dispensando a autorização legislativa das assembleias para uma série de questões imprescindíveis para a máquina do Estado enfraquece os legislativos e enfraquecendo os legislativos enfraquece a democracia porque é no parlamento para bem ou para mal que está a representação popular ninguém chega a câmara municipal não ser pelo voto então essa representação precisa ser preservada eu quero agradecer aqui a presença do vereador meira no seaco vereador meira estava na reunião de constituição e justiça e agora está aqui acompanhando conosco a audiência pública presencialmente aqui no plenário eu gostaria de ouvir um dos nossos dois representantes o marco saraiva está está nos ouvindo marcos está com a palavra marcos bom dia bom dia bom dia a todos eu só queria fazer uma observação na fala do Douglas no qual ele disse que o DAE a prefeita havia decidido privatizar o DAE encaminhado para a câmara na verdade isso não houve o que houve foi sim a palavra dela que ela estaria estudando a possibilidade de uma privatização do DAE porém que ela me enviou para cá para tornar o DAE viável porque hoje o DAE ainda se encontra bem deficitário no que diz respeito ao atendimento da população um terço da população de Bauru sofre com a falta de água aqui na cidade de Bauru e sem contar a quantidade de buracos que ainda temos aqui dentro da cidade então como um pré-estudo é um estudo e nós sabemos que o estudo de privatização ele é muito demorado e precisa de várias fases e todas as fases tem que ser muito bem estudadas e a princípio é um estudo interno para ver se há ou não uma possibilidade de de isso se tornar um pouco mais levar um pouco mais à frente e aí sim fazer um estudo mais aprofundado e também levar ao conhecimento a discussão não só da Câmara Municipal como também da população de Bauru mas por enquanto é um estudo muito muito inicial e eu vim aqui exatamente para mostrar a viabilidade do DAE todas as ações que eu tenho tomado aqui dentro do DAE com a avó da prefeita e ela tem me dado carta branca para decidir tecnicamente tudo aquilo que o DAE precisa para se tornar e voltar a ser uma empresa muito forte em Bauru como já foi no passado uma empresa muito forte uma empresa muito prestativa na cidade de Bauru e as ações que nós temos tomado são estas só que infelizmente ao longo do tempo se perdeu em algum momento e acabou se tornando falha nessa principal atividade da empresa que é fornecer água aos moradores da cidade de Bauru de lá pra cá nós temos tomado todas as decisões para que isso aconteça essa semana a gente deve estar aí se é tudo certinho essa semana no máximo início da outra nós já estamos fazendo uma das obras de interligação dos poços da cidade nós temos uma inauguração até dia 15 de abril aproximadamente em torno do dia 15 um pouco mais um pouco menos também mais um poço que estará injetando água na rede onde é abastecida por batalha temos também já uma outra licitação que deve iniciar na segunda semana quinzena de agosto de outro poço também visando elevar água à população e hoje nós também fizemos a terceira licitação onde também já houve um vencedor a princípio agora vai ser analisado a parte de documentação dele para fazer mais um poço com isso o DAE volta para a cidade de Bauru com uma cara de entrega de entrega aquilo que se propõe a fazer que é a água então os funcionários de DAE aqui tanto os funcionários como o próprio CISEN já conversei com eles aqui a respeito da privatização então assim não existe uma 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 promessa de privatização ou de o que foi feito é um estudo de uma possibilidade caso o DAE não se mostre enviado e nós estamos aqui para mostrar que ele é sim enviado e nós estamos mostrando isso através das ações que têm sido tomadas não só pela presidência do DAE como também dos seus diretores e funcionários todos os servidores que aqui estão acreditam sim que nós chegaremos aí a voltar ao DAE o que era antes então essa é uma uma posição que hoje nós temos o DAE eu particularmente também não tenho dúvida nenhuma de que o DAE é viável acho que ele precisa passar realmente por algumas mudanças mas eu não tenho dúvida nenhuma minha opinião particular como vereadora eleita pelo povo de que o DAE tem que se manter como um departamento público eu me preocupo Marcos eu queria só compartilhar aqui eu pedi para a minha assessoria buscar porque assim eu vi a sua posição e você tem dito isso desde que você chegou você é o segundo presidente do DAE a gestão da atual prefeita iniciou com a com a ex-presidente Flávia frente do departamento e claro que houve muita reação inclusive desta casa em criar uma frente parlamentar em defesa do serviço público que aliás deve começar a promover alguns seminários e debates eu estava conversando com os vereadores agora essa semana a respeito dessa questão do serviço público inclusive por conta da PEC mas me preocupa Marcos você deve ter ouvido a minha fala no início dessa audiência me preocupa que esse núcleo de estudos de concessão que nós imaginávamos e agora o vereador Meira está aqui também por diversos momentos nas oitivas nós chegamos a indagar de algumas pessoas que por aqui passaram se tinham conhecimento de quem eram os membros desse núcleo de estudos de concessões não é vereador Meira e nós nunca conseguimos uma resposta também apesar das cobranças aqui nunca havia um posicionamento da prefeita no sentido de dizer olha não não existe eu anunciei que teria mas não tem quando eu faço o artigo 18 e pergunto a prefeita eu perguntei basicamente foi muito objetivo sabe Marcos eu perguntei quem são os integrantes favor informar nomes cargos que ocupam e se representam quais instituições ou órgãos segundo eu perguntei quais os critérios que estavam sendo adotados de atuação e de estudo por esse núcleo de concessões municipal em terceiro eu pedi que nos encaminhasse cópia integral das atas de reuniões e demais documentos comprobatórios da realização dos trabalhos do referido núcleo porque o núcleo foi anunciado em live o núcleo foi anunciado na imprensa o núcleo foi anunciado aqui na tribuna da casa pelo líder da prefeita o vereador Marcelo Afonso inclusive com a garantia de que haveria uma transparência no trabalho do núcleo e que seria debatida exaustivamente com os vereadores e com a sociedade eu fiquei e repito aqui mais uma vez surpresa quando para essas três questões muito simples a prefeita pediu prorrogação do prazo porque não teria sido suficiente solicitou de lação por mais 15 dias e ao final de 15 dias para minha primeira pergunta de quem são os membros e os nomes ela respondeu da seguinte maneira e com isso eu torno público aqui essa indagação do artigo 18 que após 30 dias foi respondido pela prefeita Suelen Rosin ela disse primeiramente cumpre esclarecer nobre vereadora que o núcleo de estudos não foi formalizado nem por decreto ou portaria por se tratar de apenas um mecanismo interno definido por uma política da atual gestão e que foi dado publicidade em 12 de abril sim sendo realizados estudos pelos próprios secretários cada um na sua pasta junto ao gabinete para realizar o mapeamento em cada secretaria das ações necessárias para o crescimento da cidade e atendimento das demandas emergenciais cabe ressaltar que a ausência de recursos nos cofres públicos para cumprir certas demandas já assumidas a assinatura de diversos taques não cumpridos e máquinas e equipamentos sucateados além disso em consultas levantadas em abril foi verificada a possibilidade de alienação de imóveis ociosos sendo fruto desse trabalho os projetos de lei já encaminhados à Câmara que aliás nem vou entrar nesse mérito aqui porque renderiam uma audiência pública integram este núcleo o núcleo que no início da resposta não existe que é informal integram esse núcleo todas as secretarias de assuntos estratégicos como por exemplo planejamento obras desenvolvimento econômico negócios jurídicos finanças e o gabinete os assuntos são tratados pelos titulares dentro das pastas e também por outros servidores de carreiras e comissionados que possuem alguma relação com os temas essa primeira resposta aqui já me deixou alguém está com o microfone aberto pessoal dá uma verificada aí que alguém está com o microfone aberto essa resposta aqui foi algo para mim surreal não sei eu vou compartilhar isso com os demais vereadores da casa inclusive com aqueles que tem posições que eu respeito embora não compartilhe como a do vereador Meira aqui de que deveria sim se colocar na pauta essa possibilidade de concessão mas esse tipo de resposta dá uma dimensão de que esse núcleo foi uma ilação quais são os critérios de atuação o núcleo de estudos e concessões foi criado quer dizer foi criado ou não foi criado se foi criado tinha que ter uma portaria tinha que ter um decreto é um núcleo que vai apresentar estudos que a câmara vai querer ouvir discutir questionar apoiar ou contraditar mas precisa ter formalidade no poder público não precisa ser advogado para isso que não existe no papel não existe é preciso formalizar sobretudo quando diz respeito ao bem público o núcleo foi criado para dar suporte à prefeita nas decisões que serão implementadas pela gestão e as definições serão sempre oportunamente encaminhadas para a câmara em projetos de lei bom depois que mandou para a câmara obviamente que nós vamos discutir aqui é diferente de você ter um núcleo com uma pauta e uma agenda aberta transparente em que você debata a produção que está sendo ou deveria estar sendo por um núcleo de estudo de concessões e por último pedindo a cópia das atas ela responde que em relação em relação às reuniões eu informo que ocorre de maneira cotidiana sem formalidade entre secretários e outros servidores sobre assuntos que são definidos como prioridades para o núcleo com todo respeito vereador Meira depois que a resposta chegou eu ainda estou aqui imaginando se o núcleo existe ou se não existe a minha conclusão de que não existe agora isso foi a resposta da chefe do executivo o que eu queria te perguntar Marcos como presidente do DAE foi dada então para você essa tarefa como presidente de promover que eu vi a sua predisposição quando você assumiu quando você esteve aqui na oitiva da CEI do PDA e vi seus posicionamentos públicos em mais de um momento inclusive quando nós fomos ao DAE anunciar a criação da frente de que está ali para realmente fazer o que for possível e mantê-lo com seu caráter público eu te pergunto foi dado para você essa atribuição para a prefeita presidente monte uma equipe envia desforços e me apresente um balanço uma perspectiva um estudo sobre a possibilidade de concessão do departamento de água e esgoto eu estou perguntando porque é isso que ela está dizendo aqui você está entendendo eu sei que é constrangedor mas é o que a prefeita está dizendo não é o que estava aqui na casa sabe a gente não pensou que era isso Estela a preocupação da prefeita desde quando entrou é de colocar água na casa da população assim como acredito que de todos nós é de receber água em casa então essa é a grande preocupação que ela tinha quando eu fui colocado aqui no DAE isso eu deixei muito bem claro em todas as vezes até que conversamos inclusive até noitivo me lembro de ter falado isso foi me dado sim uma carta branca de montar uma equipe aqui no DAE tá para fazer com que o DAE se viabilize e coloque água na torneira da população por quê? porque não era o que vinha ocorrendo aí nas gestões anteriores eu não quero me ater a isso porque a minha preocupação hoje e a minha responsabilidade é a partir dos meus atos e não dos atos é pela feita das pessoas anteriores a mim tá então quando ela me colocou aqui ela pediu para que faça o DAE dar certo é mostre que toda essa é a falácia que existe de que o DAE tem que ser privatizado tá nós vamos encerrar isso então eu quero sim eu quero um relatório é seu né me apresentando se há ou não há a necessidade de privatizar o DAE bom de lá pra cá eu entrei aqui com um firme propósito e já começamos a respeito disso também de uma forma particular de que todos os esforços que eu faria aqui é para que o DAE entregasse água na para a população de Bauru que nós resolvêssemos os problemas de infraestrutura do DAE para que nós pudéssemos ter sim um DAE que funcionasse como uma empresa privada embora sendo uma empresa pública privada eu digo no recente que todos entendam que cada um tem a sua função e que procura precisa fazer com que isso funcione não é apenas um lugar pra você servir de qualquer forma você tem que servir o DAE pensando sempre que você é aquele que vai fazer com que a água chegue até a casa da população outra coisa que eu digo muito aqui porque Deus está trabalhando com tanto afinco na presidência do DAE eu não sei quanto tempo vão ficar aqui eu espero que eu consiga ter um tempo suficiente para cumprir tudo aquilo pelo qual me propus a fazer porém vai chegar um tempo que eu não vou estar mais aqui ou no final do mandato da prefeita ou antes eu não sei qual é esse tempo o que eu sei é que depois que eu sair daqui todas as ações que eu tomei aqui dentro do DAE refletirão diretamente ou sobre mim ou sobre a minha família água e esgoto da cidade de Bauru porque eu sou antes de mais nada um morador dessa cidade e eu preciso que o DAE funcione perfeitamente então o que eu tenho a te dizer tudo o que eu faço aqui é para que o DAE dê certo e essas informações sim eu tenho passado a prefeita nas nossas reuniões e tenho mostrado a ela todas as ações que tenho feito e o caminho em que nós pretendemos chegar com o DAE e graças a Deus temos conseguido até agora eu espero ter tempo ainda de continuar para que a gente tenha um futuro do DAE um pouco melhor não porque eu seja melhor que os outros não mas porque hoje aqui dentro nós conseguimos trabalhar juntamente com os servidores de uma forma mais proativa e integral ou seja nós temos uma integração muito boa não só com comissionados aqui dentro mas também com os servidores onde eu mostro a eles a importância que eles têm e o valor que eles têm hoje dentro da instituição então eu espero sim que em muito breve as pessoas verão o DAE de uma forma diferente hoje há muita reclamação ainda eu sei disso muitas reclamações quanto a falta d'água mas eu acredito que muito em breve nós como cidadãos moroenses nós iremos abrir as nossas torneiras e teremos o prazer de ver a água jorrar em vez de sair o vento ou o ar dessa tubulação Marcos isso é o que nós todos esperamos só assim para finalizar essa questão de forma bem prática então no tocante ao DAE essa atribuição dos estudos da viabilidade de concessão está com você está comigo é discutido com mais gente lógico mas eu estou o meu papel é de mostrar como gestor é de mostrar a viabilidade do DAE e eu acredito estar fazendo isso muito bem vamos ouvir mais uma entidade na sequência a Indurb para a gente ir intercalando eu gostaria de convidar o Laerte a falar agora companheiro dos Correios bom dia a todos companheiros ouvintes os caros vereadores nossa nova vereadora Estela estão escutando bem a minha voz? sim beleza a gente fica assim a gente entra numa situação hoje que tem uma PEC 32 que é a tal reforma da reforma da administrativa o que significa ela? ela meramente ela vai tirar não só os direitos dos funcionários públicos ela vai precarizar o atendimento para a população isso aí na verdade é um jogo que a gente vê que o governo federal trouxe junto com o ministro Paulo Guedes para quê? para trazer a rachadinha para dentro do serviço público e de que forma? quando você não tem um serviço de qualidade você tira os direitos os benefícios você abre mão porque o trabalhador também ele precisa buscar aquilo que traga o seu alimento sua estabilidade financeira e às vezes eles viram as costas e vão procurar na iniciativa privada também e como eles precarizam tudo isso acontece o quê? a mão de obra que vão contratar são mão de obra sempre aquelas que são duvidosas que não tem a coragem de defender na hora que está tendo alguma coisa que não seja legal então a gente é contra a PEC 32 não só pelo motivo de nós estarmos numa situação também semelhante com os correios né de privatizações então a gente fica meio assim no momento fica mais interagido o assunto que muitos funcionários até a gente não consegue ter eles para estar a par do assunto só que a gente a diretoria sindicata a gente está brigando estamos comparecendo aos ar estão tentando de todas as formas para a gente impedir e a gente sabe que as privatizações não são boas né então quando a gente chega a falar assim ou participar de uma audiência dessa a gente sabe que quando começa a se montar comissões para fazer estudos né dentro de uma empresa pública isso é um grande risco entendeu porque esses estudos são para quê para viabilizar a venda dela então a gente tem que sempre pensar na população que essa sim vai pagar o preço mais caro porque uma iniciativa privada ela não vai pensar no bem-estar do cidadão do bem-estar da população do município por contrário ela vai pensar nos lucros então a gente tem que debater mesmo isso é importantíssimo não só que a gente está vendo aqui em Bauru mas tem que ser em todas as cidades isso é importantíssimo porque quem vai pagar no final essa conta é a população às vezes umas comissões que são as escuras né como a nova vereadora estava comentando nós ficamos assim como população bauruense a gente fica ansioso para saber que o que está prestes a acontecer tem que mostrar não só para o poder público também para a população então a gente fica aí nessa situação de observar né essas comissões assim as escuras que está acontecendo a nova vereadora buscando sempre o esclarecimento e tendo essas respostas que é inadmissível né a gente olha e não acredita que for uma resposta vindo de um gabinete da prefeita e a gente imagina a dificuldade que vai ser a gente conseguir vencer essa política extrema direita que não pensa na população em si só neles mesmos então a gente está participando aqui agradeço com bem a todos porque nós estamos também passando por essa dificuldade aí nos Correios e quando a gente fala de privatizações a gente não fala em melhoria e querem privatizar sim querem sorratear todas essas empresas públicas e nós estamos passando por isso porque muitos não têm a consequência da visão de ver o Nordeste o Norte porque o Sudeste aqui é tudo lindo maravilhoso até para as empresas né que estão aí trabalhando junto ao Correio porque o Correio não tem monopólio nas encomendas a população acha que vai melhorar não vai melhorar porque quando tem uma empresa que dita ainda o preço as regras as outras empresas vão ter que continuar seguindo aquilo e quando fala em privatizar o Correio quem sofre com isso é a população carente se a gente for colocar hoje qualquer empresa que ela faça uma entrega na área central onde tem o maior fluxo de encomendas é gratuito mas na periferia aumenta mais então quando a gente fala muitas coisas assim ah não pode privatizar o Correio dessa forma que sofre muito a população carente porque se você não tem quase encomendas lá o Correio hoje é obrigado ele vai ter que fazer o serviço que ele postar e ele vai passar então quando a gente tira isso aí vai aumentar vai encarecer o trabalho para levar nas cidades menores as mais distantes nas ribeirinhas então é um trabalho assim que estamos fazendo nacional então a gente está participando aqui a gente vê pela consequência que a gente teme também que vem uma possível privatização das águas aqui de Bauru a gente sabe que Letrobras já está aí já já está caminhando e a gente tem que defender isso nós temos que colocar isso à frente e consequentemente a gente defendendo isso aí defende o nosso bolso também porque isso aí vai pesar no bolso é do brasileiro agradeço a todos um bom dia e muito obrigado pela oportunidade caríssima vereadora Estela eu até falei para ela eu que te agradeço Laerte agora o Vale presidente da Indurbi vereadora Estela demais vereadores dessa casa de leis em primeiro lugar quero agradecer essa oportunidade de estar nessa audiência tão importante porque trata de um tema de relevância a nível nacional eu assumi Indurbi agora 1º de janeiro com um rombo no caixa de 12 milhões e meio aproximadamente a gente fala 12 milhões e meio na verdade eram 8 milhões de INSS que não foram recolhidos no ano passado e informação essa que nunca foi passada para os servidores mas está aí todos os balanços e toda auditoria que foi feita e também 2 milhões e meio de reais foram 8 milhões do INSS mas se hoje a gente corrigir isso vai passar dos 10 milhões com as mudas e tudo mais e 2 milhões e meio de fornecedores sendo que desses 2 milhões e meio de fornecedores nós conseguimos nesse primeiro semestre pagar 800 mil reais amortizar desse débito né e então uma situação difícil uma situação difícil uma situação difícil a empresa Indurbi ela teve 116 funcionários afastados que não podiam vir trabalhar por uma razão evidentemente razoável que foi um pleito do próprio sindicato com pessoas com mais de 60 anos de idade então nós temos no nosso quadro 116 funcionários que ficaram um ano sem vir na verdade foram 14 meses né sem vir ao emprego e não foram custeados pelo INSS foram custeados pelo próprio caixa da Indurbi isso com certeza com certeza isso também teve repercussão no sentido do faturamento da empresa porque a Indurbi vive e paga os seus funcionários do caixa dos contratos e dos serviços prestados à prefeitura municipal é bem importante a gente ressaltar a vereadora que a Indurbi é uma empresa estatal a gente poderia dizer assim de uma forma mais assim normal mas na verdade ela é uma empresa municipal o nome certo seria empresa municipal mas ela funciona como uma empresa do governo ela é do governo ela pertence à prefeitura municipal e sendo já uma empresa municipal a discussão de estabilidade ela ela é um pouco assim não compreendida pela uma boa parte da população e alguns setores da sociedade querem realmente a privatização querem privatizar a gente ouve muitos argumentos assim que tem até uma certa coerência e alguns que são verdadeiras descalabros pelo desconhecimento eu desde que eu entrei aqui no dia 15 de janeiro nós encaminhamos a prefeitura municipal uma minuta de um projeto já pegando a experiência dos anteriores mas mantendo na medida do possível os cargos sem fazer nenhuma alteração as diretorias porque a gente tem impedimentos legais também e mandei uma minuta para a prefeita que encaminhou a FUNPREV e a Secretaria de Administração para avaliar minuta essa que era pela autarquização eu tive até colegas falaram poxa mas você está na contramão as pessoas falam em privatizar e você está falando em autarquizar porque a autarquização seria de uma certa forma uma uma um aprofundamento tornaria tornaria os funcionários da Indurbi funcionários públicos municipais e hoje eles são funcionários públicos sim mas de uma empresa estatal ou uma municipal mudaria apenas essa condição a estabilidade vamos dizer é um assunto que já tem já existe uma certa estabilidade no modelo atual porque nós somos seletistas então por que é que não conserva dessa forma tudo bem pode se conservar dessa forma sendo a Indurbi uma empresa municipal e continuará como sendo uma empresa municipal o que nós precisamos é encontrar um equilíbrio entre receita e despesa para que ela não trabalhe mais no vermelho e não seja deficitária então eu estou explicando tudo isso vou ser bem breve mas para as pessoas entenderem melhor por que então eu estou propondo a autarquização a autarquização ela traz alguns benefícios primeiramente por exemplo redução da carga tributária piscofins impostos federais imposto de renda essa economia seria da ordem de 8 milhões de reais justamente o déficit do INSS do ano passado compreende então quando o nosso diretor financeiro o Jair Vela por sinal uma pessoa muito competente e experiente a gente conversou sobre isso já no período da transição a gente falou sobre isso procurei também conselho de pessoas que eu respeito muito pelo conhecimento técnico como que é na área jurídica também que é o meu amigo ex-consultor jurídico da Câmara que é o doutor Paulo Laures a gente vê que existe essa viabilidade sim o grande impasse que a gente tem na alterquização o sincero me parece tem se posicionado também favoravelmente né e o grande impasse que a gente vê está na FUNPREV FUNPREV ela se posiciona de uma forma radical contra e também tivemos aí uma manifestação de uma procuradora da prefeitura ex-funcionária aqui da Indurbi que também é contra a Indurbi ela durante muito tempo foi muito mal vista né como cabide de empregos de cargos de confiança e eu faço questão de tocar nesse assunto porque muita muita lenda existe ainda sobre isso hoje a empresa está sendo enxugada no sentido de diminuir já foi com pareceres do tribunal de contas 50% dos cargos de confiança hoje da Indurbi são preenchidos por funcionários do quadro de carreira importante a gente registrar esse assunto e 2% apenas da folha de pagamento diz respeito a cargos de confiança então aquele mito de que o servidor não tem aumento porque eu gasto tudo com cargo de confiança isso é uma outra lenda que a gente tem os números aqui 2% apenas são os cargos de confiança então no universo 98% da folha de pagamento a gente procura trabalhar com a maior transparência eu nesse assunto que é polêmico eu como eu ferroviário também eu vi o posicionamento anterior né eu também concordo eu acho que tem setores que não devem ser privatizados eu acho que é um equívoco se privatizar tudo e setores essenciais de segurança nacional de transporte principalmente transporte público urbano isso tem que ser melhor discutido inclusive eu fiz um anteprojeto a gente tem um estudo aqui já encaminhamos para a prefeita que no sentido de aproveitar os trilhos urbanos nossos aqui para fazer um veículo leve sobre trilhos evidentemente que essa é uma possibilidade mas que depende também da concessionária porque a ferrovia todos sabem foi privatizada primeiro para a LL logística e posteriormente para a rumo engenharia que administra hoje então eu acho que esse setor setores do transporte urbano transporte público transporte de passageiros isso precisa ser melhor discutido foi um erro a privatização nesse sentido hoje a gente tem a Noroeste inclusive está paralisada desde que ia para Curumbá para Ponta Porã foram desativados embora a gente vê hoje também iniciativa privada com a rumo mesmo fazendo a Norte e Sul e com um sistema de parceria público privada o que eu vejo é que por exemplo ninguém pode questionar que foi uma coisa boa para o cidadão a privatização dos meios de comunicação não é verdade? porque quando a gente tinha só a Telespe aqui tinha gente que ganhava dinheiro alugando telefone uma coisa inconcebível e hoje nós temos a Claro a Tinha ou então a concorrência ela traz melhor qualidade e diminui custos também nós temos buscado isso sabe nós temos sofrido muita injustiça muita gente que quer acabar com o Endurbe as pessoas se esquecem do papel social e eu faço questão de lembrar isso também porque são famílias nós temos aqui o setor de coleta seletiva e coleta orgânica que cuida do lixo da nossa cidade são 300 toneladas por dia eu não fazia ideia da grandiosidade disso e a gente vê uma injustiça muito grande sabe pessoas sem conhecimento a fundo da questão falando verdadeiras abobrinhas tipo na iniciativa privada você teria três ou dois servidores fazendo a coleta do lixo mas na Endurbe tem quatro servidores já teve quatro e alguns setores precisa de quatro justamente o oposto do que essas pessoas que falam mal da Endurbe ficam argumentando porque tem caminhões que carregam três quatro toneladas e tem outros que carregam até sete depende do setor e isso tudo a gente está fazendo um estudo tem engenheiro tem gente que está debruçando em cima desse assunto que é complexo a cidade é complexa são trezentas toneladas por dia para distribuir melhor essa tarefa agora a verdade é que eu desafio alguém aí que é contra a coleta orgânica por que ir contra os coletores por que as famílias por que cortar os direitos de quem trabalha eu sou contra isso eu sou contra por isso eu defendo a autarquização e outra coisa essas pessoas críticas que muitas vezes falam porque vão repetindo que nem papagaio fica ouvindo fulano lá falou que não precisa de quatro então o desafio um bom entendedor desse a fazer um período da manhã aí a coleta de duas toneladas de lixo por cada um a gente divide esse caminhão de sete toneladas para que alguém aí seja bem esportista bem dinâmico venha carregar uma tonelada 700 quilos de lixo aí no período da manhã e depois ache que não precisa quatro servidores pega um caminhão desse inteiro de sete toneladas então tem muita injustiça quero lembrar que também sou contra sou contra a não utilização do aterro sanitário da nossa cidade porque é que Bauru tem um aterro sanitário que funcionou e tem capacidade para funcionar mais 40 anos porque tem área para isso tem que entregar tem que entregar o lixo da cidade para uma empresa privada lá em Piratininga fazendo os nossos caminhões rodarem 70 80 quilômetros quando aqui a 15 quilômetros nós podemos fazer ah teve problema lá atrás teve o lixo lá atrás que não foi bem armazenado bom então vamos solucionar o problema não é então eu vejo que essa discussão como toda outra a gente tem que entrar fundo né então eu vejo uma empresa hoje que não é mais um cabide de emprego pode estar certa disso inclusive indicações políticas tem qualquer administração vai ter eu sou um deles aqui eu estou aqui porque eu fui indicado pela prefeita né eu espero fazer um bom trabalho mas evidentemente que é um cargo político mas eu sou um defensor do papel público da Indurbi sou radicalmente contra a privatização da Indurbi eu faço questão de dizer sou radicalmente contra sou a favor da autarquização sim porque isso vai trazer economia para a empresa e inclusive acho que a gente pode caminhar aí numa discussão de parceria público-privada em outros setores existe sim essa possibilidade eu vou dar só encerrando minha fala vereador estou falando muito e como como vereador às vezes eu esqueço que eu não sou mais vereador porque a gente tem que falar né o parlamento nós temos dificuldades por ser uma empresa pública que as empresas privadas não tem por exemplo setor de de capinação e roçada nós quando cortamos aí bastante graças a Deus a cidade hoje está bem limpinha as praças estão bonitas então estamos tentando a cidade é grande mas quando se faz esse serviço você tem que pegar toda toda a grama cortada o mato que foi cortado colocar em sacos plásticos e fazer o carregamento né para levar para o local do destino do descarte pois bem nós tivemos problemas sérios aqui com falta de saco de lixo você pode pensar na cabeça um negócio desse saco de lixo porque a gente não é como uma empresa privada você vai ali no bazar do Zé lá da esquina lá e compra lá eu quero 200 sacos de lixo não é assim que funciona eu trabalhei em construtora e trabalhei na rede ferroviária também nas empresas estatais eu tenho uma experiência nessa área mas eu não estou aqui para falar da minha experiência mas é evidente que uma consultora uma empreiteira você vai ali e compra acabou acabou o saco de lixo tá bom vamos lá e compra na empresa pública não é assim você tem que fazer uma tomada de preço você pode no regime de emergência tem as normas para fazer você tem que fazer uma cotação então isso é evidente que a iniciativa privada ganha tempo e ganha vamos dizer facilidade nesse sentido de competir com uma empresa pública porque a gente tem uma burocracia que por mais que você se esforce você vai ter dificuldades mas o que eu vejo hoje é que com muito trabalho com muita seriedade honrando os funcionários o Sincerne está até marcando uma reunião me parece com a prefeita que é uma prefeita até vai ter uma reunião para a gente sentar e conversar sobre esses assuntos sobre folha de pagamento eu tenho justificado e tenho procurado falar com todos os servidores como eu gostaria de ter caixa para pagar o 13º agora em juros como eu gostaria talvez tenha que passar algum aporte financeiro aí na Câmara Municipal porque eu estou olhando para os servidores também eu acho que a gente tem que honrar aqueles que trabalham não que não tenha alguns sanguessugas por aí perdidos porque toda empresa também tem todo onde entra o ser humano tem aqueles que são bons funcionários e tem também aqueles que não são assim tão tão produtivos então é isso que eu tinha de falar obrigado pelo pelo espaço e estou aberto para as perguntas que quiserem fazer Obrigada Vale Robert Val acho que o microfone dele não está aberto está sem som acho que ele vai se falar se não vai perguntar não não vai perguntar mas será Robert Val você está com o microfone fechado continuamos sem te ouvir passar para o próximo está ótimo enquanto o Robert Val ajeita o Itamar pediu a palavra mas eu queria perguntar se a companheira Deise ainda está conosco na audiência estou você pode falar Deise pela finaspas posso por favor primeiro parabéns pela iniciativa quando as mulheres vai à luta a gente sempre consegue mudar muita coisa e é coragem porque hoje é aniversário de vida se Marielle Frank estivesse viva ela teria 42 anos então as mulheres quando se colocam em movimento a gente sabe que pode dar um bom caldo principalmente quando está em defesa da nossa classe em defesa da população em defesa da classe trabalhadora isso é muito importante a primeira pessoa que falou hoje eu acho que ela nos contemplou enquanto sindicalista eu sou Deise Nascimento faço parte da Fenaspes direção da Fenaspes e a Fenasce tem os seus sindicatos que são sem espreves no Bauru nós não temos subsede porque a nossa subsede de Bauru é ligada a Marília então por isso que a gente não tem subsede aí mas eu ouvi atentamente as pessoas que me antecedeu eu tinha feito até aqui uma discussão um cronogramazinho o que eu teria para acrescentar de diferente eu acho que é a questão de dialogar mesmo com a população sobre as privatizações eu fico muito preocupada durante todos esses anos aí nós já fomos da base da CUT o pessoal sabe desculpa aí mas o cachorro resolveu latir justo agora mas nós nós temos uma coisa que nós temos que dialogar com a população o que é um serviço público primeiro serviço público tem que ser gratuito mesmo e de boa qualidade isso é um fato já foi discutido o que faz o serviço público ser um serviço público é os impostos que nós pagamos diariamente todo mundo paga seu imposto de uma forma ou de outra nós contribuímos para as riquezas desse país da nossa cidade então todo mundo paga água paga luz paga seu telefone inclusive eu queria pôr uma vírgula aí na questão da telefonia eu acho que já foi discutida falar que tem telefone para todo mundo mas as reclamações são inúmeras gente o pessoal processa inúmeramente e não vamos entrar aqui em discussão da privatização da telefônica em si foi um período aqui eu penso que você citou aí em 98 eu acho que nós temos que relembrar aqui o que foi quantas privatizações nós tivemos em 98 quantas lutas nós fizemos em 98 e quanto de benefício isso veio para a população nenhum gente nenhum olha o preço do gás de cozinha teve uma greve na década de 90 teve uma greve dos petroleiros os petroleiros foram acusados quase perdeu tudo não é e agora o gás de cozinha está 100 120 depende do lugar que você esteja o gás de cozinha está a preço de ouro e eu penso que algumas questões elas são essenciais eu penso não nós pensamos enquanto trabalhador porque nós construímos o setor de água nós construímos a partir dos nossos impostos o setor de esgoto e isso é primordial para uma população não tem como uma população privatizar essas questões a hora que falta a hora que fale tem razão entrega tudo devolve tudo para a população deixa a população à deriva várias cidades do interior está acontecendo isso várias privatizações e as privatizações não foram legais a gente acompanha estamos aí discutindo no Fonasef que é onde todos os servidores públicos federais discutem mas também nesse final de semana nós vamos estar discutindo aí com os trabalhadores do serviço público municipal estadual e federal porque gente é impossível não se trata de falar que o trabalhador do serviço público tem que ter tem que ter estabilidade é mais que isso é mais que isso é um direito da população ter serviço partindo do seu imposto e mais como que vai ter aí foi bem discutido já também como que vai ser feito as denúncias e nós sabemos que no interior isso é mais nas cidades isso é pior ainda a pessoa tem o nome tem o endereço e ela não pode ficar refém seja de um vereador seja de qualquer outra pessoa na cidade seja de uma empresa na cidade que não deixa o serviço do trabalhador do serviço público fazer o que tem de direito fazer aquilo que ele tem que fazer então nesse sentido a privatização ela é simplesmente para dar dinheiro para quem realmente suga da população porque as pessoas vão usar e abusar do serviço público enquanto estiver dando lucro a partir do momento que deixa de dar lucro aí ela volta de novo nós aprendemos e quero dizer mais alguns trabalhadores eu acho que devidamente eu concordo devidamente porque eu também já cheguei nos 60 a gente ficou em casa mesmo com a pandemia pela vida pela nossa vida pela vacina que demorou para chegar nós tivemos que ficar em casa mas eu acredito que tanto aí como todos os trabalhadores maior de 60 ou com comorbidade que ficou em casa tinha serviço para fazer em casa tinha serviço do serviço porque nós todos trouxemos o serviço para fazer em casa ninguém ficou ocioso em casa sem fazer nada eu quero acreditar que ninguém ficou então assim por essas e outras eu acredito que os trabalhadores tantos do correio tantos trabalhadores da água esbota tanto trabalhador do transporte público e outros que estão sendo aí privatizados vale aí de citar a eletricidade né gente olha a situação que nós estamos em plena pandemia você tem que lavar a mão você tem que se manter higienizado as coisas estão sendo privatizadas é um absurdo isso é um absurdo e eu quero dizer assim não sou dessa cidade porque toda cidade tem seus problemas mas queríamos dizer aqui gente quando se faz um estudo por fora é pior do que quando marca um estudo para discutir mesmo de fato né para as claras né aberto olha nós vamos privatizar isso fica muito bem e assim como mulher como trabalhadora eu penso que esses esses setores que estão sendo privatizados nos atinge de várias formas de várias formas né inclusive o próprio correio né onde se viu gente o governo está abrindo mão de tudo aquilo que se relaciona com a população né e tudo aquilo que também faz parte da soberania nacional não é só os militares que faz parte da soberania nacional é importante o solo brasileiro ter dono e dono é o povo brasileiro é a população brasileira quem gerencia tem que ser os servidores do público então nesse sentido eu penso que está de parabéns aqui nós também né em várias cidades estamos aí nos organizando para participar quando convidado das audiências públicas que nós moramos numa cidade nós somos uma entidade nacional e estamos aqui numa cidade e temos que estar mesmo na luta engrossar essa fileira aqui contra as privatizações porque privatização não ajuda a população muito pelo contrário né dentro de todas as privatizações que foram citadas aqui apenas uma pseudamente pode ser que tenha dado certo as demais é terra arrasada você não consegue e pera só mais um minutinho para dizer o seguinte eu sou trabalhadora do INSS queria dizer para a população daí para vocês todos que estão aí na câmera para vocês que estão nos ouvindo o INSS se vocês observarem mesmo antes da pandemia estava difícil para os trabalhadores para os usuários do INSS para os contribuintes do INSS entrar no INSS e pedir uma informação essa é outra luta que nós estamos fazendo também por que que nós estamos fazendo começa assim gente primeiro você não pode entrar agora por conta da pandemia mas as pessoas estavam sendo intimidadas a não entrar no INSS para pedir orientação informação porque elas tinham que procurar os canais remotos nem no banco não tem canais remotos da forma como o INSS está fazendo por que? o INSS tem um projeto explícito de privatização securitização o que que é securitização? se você quiser aposentar você tem que pagar um seguro deixa de ser esse INSS de uma forma que a gente conhece que é seguro e seguridade social onde os trabalhadores pagam ao longo do tempo faz a média do seu benefício e recebe né e mais seguro depois de uma certa idade eles não recebem mais pagamento por que? a pessoa vai morrer então não compensa mais então assim é outra discussão que nós vamos ter que estar fazendo é outra frente que nós vamos ter que estar lutando essa PEC 32 é pra acabar com o serviço público no sentido de que? quem que tem dinheiro paga quem não tem não paga e quem é mais velho sabe muito bem o que foi antes da constituição de 88 viver num país aonde saúde era paga aonde previdência só pra quem tinha pago o antigo INPS e finalizando lembra pergunta pros seus avós pergunta pros seus pais mais velhos a gente se quisesse algum benefício tinha que ir no SOS ou no fundo rural é isso que tá sendo dado para os trabalhadores porque nesse momento de crise nós não temos muito como recorrer num desemprego gritante que está no nosso país então privatização não gera mais emprego porque além da privatização eles trabalham com automação veja como é que tá o setor automobilístico desse país a maioria automatizada não é que não tá dando lucro muito lucro está dando mas não pra nós enquanto classe não tá dando emprego pra nós enquanto trabalhadores então é importante engançar essa fileira Bauru tá de parabéns pelo debate por essa live aonde traz aí abre pra população ver a situação que tá nos serviços públicos e o debate não esqueçam gente o salário do serviço público que é pago pela população o dinheiro arrecadado que faz esse serviço público é a população que contribui e quando privatiza não funciona aliás alguns setores da saúde que foram privatizados não pagou os funcionários estão fechando essa é a realidade de vários setores em plena pandemia estão passando gente os trabalhadores da saúde com o salário rebaixado ou sem receber o salário Obrigada Obrigada Deise pela sua contribuição Robert Val Sindicato dos Ferroviários Agora tá certo aí então eu ouvi Agora nós te ouvimos Tá com a palavra Primeiramente bom dia a todos e todas aí presentes eu vou procurar ser bastante breve e não dá pra ficar sendo redundante Sou Robert Val Sindicato dos Ferroviários e quando se fala de privatização a gente já tá com 25 anos de experiência e poderia dar um grande debate do que se tornou a ferrovia que era um serviço é uma concessão pública também a gente fala que a ferrovia foi privatizada não foi ela foi concedida que é assim como a maioria das empresas no Brasil tinha concessão tem a concessão pública mas daí dentro dessa discussão que tá tendo hoje eu acho que é importante a gente pontuar algumas questões quando a gente fala em serviço público seja empresas autarquia ou própria prestação de serviço público impõe que é uma prestação de serviço pra sociedade onde você pega e tem a gerência ali e você consegue implementar políticas públicas daí tal controle de todo o processo seja de autarquias ou do próprio serviço direto quando a empresa o município o estado o governador irmão desse serviço se fala em controle social e daí que eu vou entrar não existe controle social em cima do capital privado eu participo do setor de mobilidade urbana e transporte dentro que a gente realiza a política de mais de 2, 3 anos é o nosso grande debate agora você tem um plano nacional de educação que funciona minimamente você tem um grande plano nacional de saúde que tem o SUS imagina o Brasil ultrapassando essa fase de pandemia sem o SUS embora de 2016 pra cá foi feito reduzido as verbas não vou discutir se foi questão política ou se foi crise o Brasil continua tendo uma política nacional de educação e política nacional de saúde devido a robustez que tinha esses programas de seu tamanho e daí a gente está discutindo a gente não consegue implantar isso dentro de uma comunidade urbana porque todo o sistema é do capital privado principalmente uma comunidade urbana você não tem controle sempre está faltando dinheiro e daí a gente vem à discussão quando se transfere recurso público para a iniciativa privada se discute muito pouco vamos bater palma agora quando se tem transferência de recursos para que seja uma mobilidade urbana alguma empresa pública o pessoal vem e bate mas você está exercendo controle social de tudo isso e a grande questão é você não tem controle social ou desenvolvimento de políticas públicas em cima do capital privado que é o jogo capital privado está ali para ganhar dinheiro e vai por dinheiro onde ele acha interessante nós fomos privatizados há 26 anos atrás da ferrovia e foi um grande monopólio do sistema ferroviário pela rumo a LL e com a opção política a empresa priorizou o corredor da larga e matou todos os nossos trens e abandonou todos os nossos clientes que tinha aqui não é que a ferrovia não funcionava foi uma opção financeira da empresa ou se importando ou se cumpriu os contratos que tinha dentro da ferrovia daí o Vale trabalhamos junto lá na rede ferroviária lembrou vamos fazer um trem a gente já se tentou fazer um trem turístico que ia de Bauru até Tibriçá trajeto não se consegue dentro do local que eu discuto também se tentou implantar trens intermunicipais dentro das operadoras privadas embora os contratos da concessão garantia esse transporte nenhum operador privado acedeu e não houve quem quisesse dar essa concessão embora fosse previsto não é interesse do capital privado estar colocando nenhum serviço a prestação de serviço à sociedade a prestação de serviço dele é em benefício dele o capital privado vai atrás do lucro então a gente não pode esperar políticas públicas dentro do capital de iniciativa privada a gente não pode esperar controle social da água em Bauru dentro de uma iniciativa privada a gente não vai ter nenhum controle social do correio se vendido de atender a sociedade como vai ter é interesse financeiro por isso a gente politicamente eu sempre fui contra qualquer tipo de privatização é uma concessão mas a gente tem que discutir políticas públicas para pegar e servir à sociedade independente do locatário que esteja numa prefeitura num governo de estado ou num governo nacional a gente tem que ter políticas públicas para melhorar e facilitar a vida da população e você só vai ter esse controle se você tem o controle total do investimento sabendo onde você quer ir a gente tem várias denúncias agora das operadoras das ideias elétricas que esvaziaram os reservatórios para aumentar o preço e ninguém vai ver isso daí daí a gente está com a conta aí 50, 60% mais cara e vamos colocar a culpa na falta de chuva ora se fosse empresa pública estava todo mundo malhando vejo muito pouca gente indo atrás para o controle efetivo não se tem controle efetivo do capital da iniciativa privada nesse sistema então esse tipo de concepção para mim não cabe ou você abre mão se o governante ou qualquer um não quer que ela vá a mão das políticas e não quer gerir uma cidade então não se candidate o município quem está ali o governante tem que ter o dever de gerir e implementar políticas públicas para a maioria da sociedade não é para um para o outro que vai levar vamos ver o custo do preço vamos discutir privatização do DAE concessão a partir dessa besta qual que é o custo de água em Agudos qual que é o custo de água em Peratinim qual que é o custo de água em Bauru aqui tem que ser menor porque tem que implantar política social mesmo aqui tem que tem que cobrar muito de quem ganha muito tem que cobrar pouco de quem ganha pouco isso é política pública é atender a maioria da população então vou ficar por aqui agradeço a todos pela oportunidade aí isso é um grande debate que tem que estar na sociedade porque isso reflete um dia a dia de todos os trabalhadores todas as pessoas até mais Obrigada Robert Val boa fala realmente as ferrovias e as concessões o impacto delas aqui na nossa cidade são um bom exemplo do que pode acontecer com uma empresa pública que servia tão bem a população na sequência companheira Edenilde Bom dia companheiros companheiras todas e todos eu também enquanto entidade que eu represento a POSP nosso sindicato de professores queria também quero também deixar aqui a nossa posição da contrariedade contra esse projeto PL32 que nós já estamos aí em discussão e fazendo várias falas várias várias lives também juntamente com a nossa deputada estadual professora Maria Isabel e dizer que a educação também está sendo por esse governo do PSDB desde a entrada e desde Mário Porras a educação está no centro dos ataques da privatização e a nossa luta ela vem sendo bastante rigorosa com relação a isso já foi colocado aqui pelos nossos companheiros que me antecederam todos os motivos do porquê ser contra esse projeto então não vou ficar repetindo tudo aquilo que já foi dado o que eu quero deixar também aos companheiros aqui que nós nesse momento nós estamos vivendo a implantação da reforma do ensino médio como já foi dito aqui o governo vende os projetos assim maravilhosamente para a população de uma maneira assim maravilhosa escondendo tudo aquilo que vem depois de consequências quando ele faz uma reforma e quando ele quer privatizar um órgão público ou um setor público nós estamos vivendo nesse momento é importante eu vou aproveitar esse espaço Rio Estel para que a gente possa estar conversando com a companheirada porque os filhos do trabalhador da trabalhadora com esse novo projeto do ensino médio ele vai precarizar e os filhos dos trabalhadores terão pouca chance de chegar a uma universidade daqui para frente então vamos lógico nesse momento eu parabenizo também a vocês ela esse espaço que você abriu com essa audiência para que possa estar botando em discussão esse projeto nefasto mais um projeto que veio acabar com o serviço público e os servidores públicos durante todos esses anos que se seguem estão desvalorizados maltratados sem aumento salarial há muito tempo nós da educação desde 2014 sofremos dentro do estado de São Paulo os ataques do governo e dizer que a gente está junto nessa luta e vamos derrubar esse projeto para que e lutar para que o serviço público seja valorizado porque a população merece um serviço público de qualidade e um bom atendimento obrigado eu que agradeço a sua contribuição companheiro Pioto do Sindicop e eu perguntaria se o Tauan da POSP também está está na sequência para falar após o Pioto com a palavra Pioto depois do Pioto eu posso falar beleza Pioto bom dia a todos presentes bom dia vereador Estela obrigado pelo palpite fala que como diretor jurídico do Sindicop diretor de assuntos penitenciários da Federação do Sindicato Servidores Públicos e também como como membro da Frente Paulista em Defesa do Serviço Público e do Movimento Basta que é um movimento que eu convido todos os companheiros sindicalistas que estão aí a participar os coordenadores aqui de Bauru da região que é um movimento permanente em defesa do serviço público que na verdade o que eu quero dizer aqui a todos o objetivo não é atacar o servidor público que nós vemos ali políticos imprensa dizer que o servidor público tem muitos direitos tem muitos servidores públicos no Brasil que é uma falácia se você pegar os dados oficiais estamos longe de ser o país que mais tem servidores públicos e muito pelo contrário todos os países desenvolvidos tem muito mais servidores que nós como Estados Unidos Canadá entre outros aí estão bem à frente de nós mas servidor público não pode ser mandado embora todos sabemos todos que conhecem o serviço público sabemos tem as punições devidas só ou só tem uma diferença o servidor público ele é submetido a um processo administrativo disciplinar para poder ser mandado embora porque é isso para não ficar refém de governos políticos e aí chegamos aonde que é a reforma política a reforma a reforma administrativa aliás ela é a legalização da rachadinha todos sabemos que com a reforma administrativa diminuindo o Estado entregando a empresa vão ser o que os políticos vão colocar indicados para fazer o serviço público através das empresas privadas e parte desse dinheiro vai ser revertido para financiar campanhas financiar o que são assim né está na cara todos sabemos disso e tivemos exemplo agora do Luiz Miranda lá que provou isso então essa reforma administrativa ela é a legalização da rachadinha uma entre outras coisas nosso sistema penitenciário paulista estamos passando aí pela tentativa de privatização também e por mais que seja inconstitucional ilegal mas o João Dória assim como a Sueli né aprendeu com ele não quer saber de legalidade né não quer saber de nada de seguir o princípio da legalidade o princípio constitucional da legalidade ele acha que pode mandou pra frente ganhamos em primeira instância com o ano mas é uma discussão porque tem auto empresariado empresariado autos empresários envolvidos nessa questão da privatização não coincidência né aqui em São Paulo um empresário dono de uma empresa aí que tem inclusive que surgiu aqui em Bauru tá por trás da privatização dos presídios teve uma reunião com o Paulo Guedes agora o Ministério da Justiça abriu uma consulta pública pra envolver a privatização dos presídios nacional por mais que seja legal por mais que foi criada a polícia penal e tudo eles não desistiram não desistem dia 3 agora estaria em Brasília junto com vários companheiros lutando contra a reforma administrativa depois faremos um ato no Ministério da Justiça contra a privatização porque um detalhe o Ministério da Justiça convida todas as empresas envolvidas que tem interesse em administrar presídio mas não convida os representantes dos servidores que trabalham atualmente não convida defensores públicos que visitam presídios e sabem a realidade não convidam promotores que sabem a verdadeira realidade que não tem interesse em ganhar dinheiro com isso ou seja convidaram o empresariado então infelizmente aqui na questão agora do DAI do URB admiro aí que os os gestores aí são contra mas infelizmente nós sabemos a realidade que se tiver algum empresário forte a prefeita está mostrando que não tem o mínimo interesse em dialogar então se tiver algum empresário forte ali pedir e falar que tem interesse vai dar a ordem e vai mandar pra frente o projeto se o gestor que está atual for contra ela vai tirar a realidade é essa então o respeito aí a respeito do resto da reforma administrativa não vou ser estudante já falaram tudo só deixei esse ponto aí pra falar agora que é o interesse de cargos certo é vender o Estado vender tudo e com isso eles atacam os servidores os nossos servidores mas é um ataque ao serviço público quem é o maior usuário do serviço público é o pobre é o povo é o povo infelizmente quem tem dinheiro tem o Unimédio todo respeito a Unimédio não vai ali no serviço público que a prefeita não consegue organizar quer passar pra UER que é outro absurdo não consegue administrar então é o seguinte o que eu estou vendo aqui em Bauru hoje estão usando a velha estratégia de todo o governo que quer privatizar algo sucatear pra vender então temos um buraco ali um vazamento de água demora será que pra tampar um vazamento de água que demora uma hora precisaria demorar tanto ou será que alguém tem a interesse da imagem de parecer que o DAE é ineficiente pra poder justificar uma venda eu acredito que o DAE não é ineficiente não é muito eficiente com todos os problemas que temos aqui em Bauru de administração de gestão ainda temos água por toda a dificuldade que estão passando a crise hídrica não pode ser usada como desculpa porque a crise hídrica não é um problema só de Bauru é um problema de todo o estado problema nacional tá é um problema nacional a crise hídrica então não vem justificar o rodízio de água porque não temos água na nossa torneira hoje como justificativa pra vender porque a crise hídrica não é um problema só de Bauru é um problema nacional então infelizmente estamos vendo essa tática sucatear pra vender no meu caso específico dos presídios o governo de São Paulo não contrata ninguém faz quatro anos quatro anos sem contratar ninguém esses quatro anos tivemos centenas de mortes só pelo Covid mais de 120 agentes penitenciários agora os policiais penais mortos aposentadorias mais de duas mil aposentadorias e não houve uma contratação ainda muito pelo contrário houve inauguração de novos presídios mas o pessoal consegue tocar né não deixa sucatear não temos fugas hoje não temos rebeliões conseguimos controlar com raras exceções aí em alguns casos às vezes mas estamos ali ainda tem o caráter público ainda do sistema penitenciário que ajuda inclusive a homossexualidade hoje devido à pandemia não tem o serviço de presos ali fazendo a limpeza de praças igual o Vale falou essa questão já que a empresa ali a economia que tinha que é uma obrigação do preso que iam trabalhar em serviço público a economia que o governo Gazeta tinha você pode convidar alguém ali que trabalhou no governo para falar essa economia o trabalho dos presos fazendo esse serviço de limpeza era gigante hoje está se contratando empresas não é só nem servidores públicos que estão fazendo ali temos empresas estercializadas mas a economia era grande uma coisa que depois a pandemia vai voltar na questão da manutenção de menos cuspa e dor mas é pessoal é isso daí eu deixo aqui reafirmo o meu convite a todas as entidades aí participar do movimento passa agora dia 29 30 vamos ter um encontro nacional de servidores públicos vai ser online eu vou passar os dados do encontro para a vereadora Estela repassar para todo mundo depois e vamos juntos vencer essa política neoliberalista só lembrando Paulo Guedes Bolsonaro Sueli todos tem a mesma visão vender o Estado porque não tem interesse em defender a população obrigado Obrigada Pioto o Itamar está inscrito Itamar Perdeu a conexão Estela temos um concreto nosso aí da administração que é o diretor parlamentar contra privatizações Silvio Prudêncio Eu ouvi a Estela se é possível Claro, claro vamos ouvir o companheiro Você me ouve? Ah sim te ouço Então Itamar fala e na sequência o Ciro está com a palavra Primeiro quero parabenizar a companheira Estela e os demais vereadores pela iniciativa da audiência pública e dar oportunidade a todos os sindicatos e as entidades sindicais e demais entidades de se pronunciar e acredito também que os vereadores que estão presentes de tomar conhecimento das necessidades dos trabalhadores e de suas entidades Primeiro, Estela eu gostaria também de repetir o que estou a falar o companheiro Douglas colocou com muita propriedade a ineficiência do serviço público a falta de quadros de mão de obra se você quer resolver o problema do serviço público por que não contratar mais de 12 milhões de trabalhadores que faltam nessas autarquias nas instituições tem uma forma de resolver o problema potencialmente e de cara também reduzir o desemprego no Brasil que assola todos nós seria uma forma de contribuir realmente melhorar a construção do público e de todos nós o sistema que tanto ajuda o trabalhador e as pessoas no Brasil por mais eu também gostaria de falar das privatizações nós temos aqui um problema em Jaú quando privatizou a água dobrou o preço quem pagava 30, 40 reais de uma conta de água hoje paga 100 reais mais que dobrou então é balela falar que quer privatizar para melhorar a qualidade de água melhorar a qualidade do serviço isso não existe as telefonias é um exemplo claro disso só piorou as ferrovias que fizeram concessão acabou praticamente com o sistema ferroviário no Brasil no país hoje você poderia ter aí uma redução do custo no Brasil que tanto se fala as ferrovias operando mas pelo contrário acabou com isso acabou com o sistema de transporte ferroviário no Brasil o mais é isso é colocar as coisas na forma que precisa e convocar todos os sindicatos e todas as entidades que queiram realmente debater a questão da PEC 32 criar frentes nós falamos que está criando frentes aí em Bauru para fazer esse debate associar também a questão da água que é um problema que vai prejudicar todos os cidadãos e cidadãs de Bauru para evitar essa venda a fala do presidente ficou muito claro que não tem nada oficial mas se começou uma discussão no paralelo nós sabemos onde é que isso vai dar isso deve ter algumas coisas encostidas ocultas por trás de tudo isso se cria discussão paralela para tirar a população da discussão eu não vejo de outra forma por isso eu gostaria de pedir aos vereadores que estão presentes para ficar atento a essa questão e também companheiros colocar a reforma administrativa na pauta das câmaras municipais criar emoção de repúdio para que mande para os deputados do Brasil para que nós possamos de uma forma direta atacar esse mal que vai trazer a todos os funcionários de todos os departamentos da esfera pública e federal no Brasil por isso a central dos trabalhadores é muito crítica nesse sentido nós não podemos permitir que se privatize todo o sistema de atendimento no Brasil e é isso que o Paulo Guedes quer e é isso que o governo Bolsonaro está querendo então mais companheiros eu agradeço a oportunidade falar mais seria redundante porque todos os companheiros falaram muito bem assim embaixo foi dito e a central dos trabalhadores está a portas está a portas para resolver o que for o que lhe caber nós estamos aqui direto de Bauru com a nossa subsédia logo mais retornar retomar o atendimento presenciais para também tocar essa questão não só da privatização da água de Bauru como também a PEC 32 que muitos nos interessam e já pedi aos vereadores presentes que façam essa moção de repúdio para que nós possamos encaminhar os deputados federais para mostrar que ninguém é favorável a essa emenda e esse desmonte do Serviço Público Federal quero agradecer a companheira e muito obrigado estamos aqui agora obrigado obrigada Itamar pela contribuição o companheiro Silvio então Prudência do Sindicato dos Correios bom dia a todos bom dia a todas vereador Estela eu sou Silvio Prudência diretor parlamentar da FINDEC de Assuntos Parlamentares da FINDEC eu quero primeiro pedir perdão que eu entrei já no avançado da reunião porque eu tive uns problemas com a internet mas eu queria só deixar meu parabéns pela audiência pública que esse trabalho que eu estou ouvindo e que vocês estão fazendo é de excelência então eu queria só deixar meu parabéns mesmo meu agradecimento como diretor dos assuntos parlamentares da FINDEC e dizer porque o Laerte o nosso companheiro já deve ter falado né e deixar aí que os Correios é essencial para o povo porque é essencial não se vende e não a privatização muito obrigado parabéns pela sua audiência porque a minha intervenção é só para dizer parabéns mesmo obrigado eu que agradeço Silvio pela sua colaboração eu perguntaria se o Francisco do SINCERM está conosco os companheiros do sindicato aí sabe se o Chico está online se ele gostaria de falar doutor Francisco bom dia agora o doutor Francisco não pode participar ah tá tem algum compromisso tá ok mais alguns dos presentes gostaria de usar a palavra ah Tauan desculpa desculpa Tauan verdade você estava na sequência verdade pode falar Tauan da POSP local obrigado pela palavra bom dia a todas e todos meu nome é Alonso professor de história da rede pública estou como conselheiro da POSP da subsede de Bauru também reforçando o que todos os companheiros disseram aqui anteriormente só a minha fala no sentido de reforçar as falas anteriores que é por meio dos serviços públicos que se garantem direitos enquanto que a iniciativa privada só visa o lucro e quer explorar serviços transformar serviços essenciais em mercadorias cabe ao Estado garantir direitos e é por meio do serviço público que é feito a garantia de direitos se dá por meio da garantia desses serviços desses serviços essenciais por meio do serviço público então nós somos totalmente contrários a privatização qualquer tipo de privatização concessão PPP é por princípio que é uma questão como de garantir direitos e o que a iniciativa privada acaba fazendo ela se utiliza de uma estrutura criada pelo Estado que é feita com o nosso suor com a riqueza produzida pelo trabalho para explorar um serviço que os liberais acusam sempre o serviço público de ser ineficiente mas é interessante que a iniciativa privada sempre traz desses vícios estão sempre querendo transformá-lo em uma mercadoria por quê? porque eles querem eles visam um lucro então não é que o serviço é ineficiente não dá lucro serviços essenciais serviços que todos os trabalhadores dependem eles querem transformar em dinheiro em mercadoria e é isso que nós não podemos deixar a gente tem que garantir o direito dos trabalhadores por meio desses serviços públicos então é só reforçar aqui que nós somos contrários à privatização dos correios que é um serviço essencial que como foi colocado aqui anteriormente as empresas privadas não ter interesse em garantir que esse serviço seja realizado para regiões longínquas é uma empresa superavitária portanto ela não dá não dá prejuízo então e oferece um serviço de qualidade somos contra a privatização dos correios somos contra a privatização do DAE o que falta é gestão cobrar os grandes devedores investir em captação de água somos também contrários à reforma administrativa que na verdade o ataque aos servidores públicos é um ataque aos serviços públicos então se você quer serviço público de paridade você tem que valorizar os servidores e não o contrário não retirar direitos retirar estabilidade evolução funcional a estabilidade é o que nos garante uma proteção contra as pressões políticas dos governos de ocasião e como foi dito anteriormente aqui um dos argumentos de acabar com os privilégios é falacioso porque na verdade a elite do funcionalismo público não passa pela reforma são os promotores juízes altas patentes do exército então esse argumento ele é completamente falacioso e o que essa reforma faz na verdade é tornar a condição de trabalho de emprego mais precário fragilizar os trabalhadores para garantir um controle maior dos patrões da iniciativa privada sobre os serviços públicos e um controle maior da burguesia dos patrões e dos governos de ocasião sobre os trabalhadores para impedir que os trabalhadores de fato façam garantir os seus direitos que é só pelo meio da luta mesmo então tornar a empregabilidade mais precária visa isso maior controle sobre os trabalhadores e o resultado disso a gente já sabe que precarizando os trabalhadores você também vai precarizar o serviço público então nós também somos contrários a reforma administrativa que como as outras reformas mostraram só precarizou o trabalho essas reformas todas elas tem o objetivo de favorecer o lucro favorecer os patrões acumulação de riqueza do capital favorecer o capital em detrimento do trabalho penalizar os trabalhadores então essa palavra que eu queria deixar aqui contribuição para esse debate muito obrigado importante contribuição companheiro mais algum companheiro companheira gostaria de falar algum dos sindicatos está aberto a palavra ainda gente não bom eu penso que nós fizemos um importante amadurecimento do debate e a gente chega à conclusão da necessidade de estarmos permanentemente vigilantes próximos debatendo construindo uma estratégia de se opor a essa da PEC 32 e ao mesmo tempo vigilante com essa agenda de privatizações e concessões que não é só local também é estadual e nacional e que virá seguramente fatidicamente para o Estado brasileiro de encontro se essa PEC for aprovada porque realmente ela vai criar a figura do superprefeito do supergovernador e do superpresidente né por enquanto nós ainda temos a força do legislativo se assim entenderem os representantes do povo que estão nas casas legislativas de qualquer esfera com a necessidade do aval para essa agenda agora se efetivamente aprovada essa PEC nós estaremos à mercê de uma agenda que de fato vai desconstruir universidades institutos fundações empresas públicas e realmente vai estabelecer o clientelismo sucateamento e o esmagamento dos direitos da agenda do servidor público conquistado com muito com muito esforço com muita luta ao longo das últimas décadas então eu penso que essa deva ser aqui na esfera municipal nesse ano 2021 apenas a primeira dessas audiências públicas e nós devemos ter eu conversei com os vereadores a maior parte deles essa semana dos que compõem os 11 que compõem a recém criada e a primeira frente que nós temos na verdade na história do parlamento em Bauru da frente parlamentar em defesa do serviço público um seminário não sei onde não sei se aqui se da forma virtual a maneira que nós vamos encontrar para colocar à mesa alguns especialistas alguns políticos lideranças sindicais parlamentares governos para que a gente possa continuar debatendo exaustivamente esse tema aqui na nossa cidade pela pujança pela importância que Bauru tem no cenário político do estado e do país pelo seu tamanho pela sua localização estratégica inclusive diante desses serviços públicos todos e para isso a gente precisa contar com o engajamento e a participação e a mobilização de cada um de vocês dentro da militância de cada uma das entidades com a bagagem que cada um tem a luta que cada uma dessas entidades carrega mas se tornando também parceira dessas ações que a gente pode fortalecer a partir aqui da força que a gente sabe que o parlamento também tem e a gente somando forças para impedir que essa agenda privatista ou a PEC possa se tornar realidade para o Brasil que seria fatídico nesse próximo período e seria a consolidação dessa agenda do Guedes e do Bolsonaro que realmente quer um Estado que seja apenas subsidiário da iniciativa privada e não o oposto nada mais havendo a tratar esta presidência agradece a presença de todos e todas e dá por encerrada esta audiência pública às 11 horas e 47 minutos obrigado obrigado